Feliz no Senhor para sempre. Às vezes falamos, podíamos ter nos encontrado antes, mas o Senhor sempre faz as coisas na hora certa. Sempre nos conhecemos, mas nunca nos vimos, e entre idas e vindas, nessa ponte terrestre, entre nosso querido lar e nossa amada Palmas, não só os nossos caminhos e olhares se cruzaram, mas decidimos caminhar juntos, sempre na mesma direção, na direção daquele que um dia vem. Lembre-se perfeitamente do nosso primeiro encontro, seus olhos ligavam, como o Grêmio hoje. Amém. 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 Desde hoje, minha responsabilidade foi multiplicada por mil vezes, porque aqui na minha frente está a joia mais rara que eu conheço, e vai ter meu sobrenome. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amor, o que mais me encanta em você é seu compromisso com nosso Deus. Meu coração me enche meu corpo Por terem a plena certeza Que estou casando com a mulher de Deus Amor, hoje nos tornamos um sol Assim deixo meu nome de solteira para partilhar o seu Hoje, Larinha Hanna Alves de Ubarino, sua esposa Música 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 Música